E no atalho da seleção. Mas agora vamos falar com a Débora Gares pra saber como é que tá a concentração da torcida, porque ó, tá quase chegando a hora. Oi Carol! Tudo bom? Oi Carol, tudo bom? A gente tá aqui num dos pontos de celebração que já tá totalmente dominado por brasileiros. Vocês vão vendo aqui atrás de mim a festa que o pessoal tá fazendo. Estavam vendo o jogo do Uruguai no grande telão até agora e aproveitaram o intervalo agora pra se esquelar, que serem ainda mais cruz nas suas fazendas. Olha a outra brasileira aqui, ó. Só esperando o momento do jogo, né brasileira? Quem foi jogar hoje? É! Quem? Fala alto! Quem? Fala alto! Brasil, vovó! Fala alto! Obrigado.